Nossa, né? E como tem, hein? Meu Deus do céu, como tem! São 7 horas mais 49 minutos, gente. Preste atenção agora, hein? Todos nós temos sonhos. Alguns sonhos impossíveis, outros fáceis de serem realizados, mas todos nós sonhamos. E com o pequeno Arthur, não é diferente. E o grande sonho dele, ah! Esse ele mesmo contou para a repórter Carla Mendrô. Oi, Arthur. Tudo bem? Eu sou a Carla, da TV Todo Dia. A policial é da polícia mesmo. Ah, é? É, estou esperando mesmo. Olha ali, você escutou o barulhinho da viatura? Eu escutei, será que são eles? São eles. Viu? O cara segura um racho de controle bem da hora. É mesmo? Então talvez são eles. Veja. Escuta só. A pinta sirena aí! Tudo que um sonho precisa para ser realizado é que alguém acredite que ele possa ser realizado. E é por isso que o pequeno Arthur conseguiu realizar o seu sonho de conhecer a Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste. O Arthur é um menino muito especial para a gente, né? Ele é com deficiência visual, tem oito aninhos. E o sonho dele era conhecer e sentir o carro da polícia. E aí o inspetor Coraçara e a equipe dele lá de Santa Bárbara, né? Porque o Arthur mora em Santa Bárbara. Eles fizeram essa surpresa para ele que foi fantástica. A base da Guarda Civil é o patrimônio público. Mas o maior patrimônio que nós temos são as pessoas, né? A população. E o Arthur é um menino encantador, muito especial para a gente. Isso. Sou eu, Arthur. Tivemos conhecimento da história de vida dele, um exemplo de superação para ele e para a família. E assim como... e que sirva de exemplo, né? Para outras pessoas que vivem ou vivenciaram situações semelhantes a dele. E para a gente da Guarda, essa interação, integração com a população é gratificante, né? Que o foco maior nosso é cuidar de quem mais precisa. Mãe, conta para a gente, como é que o Arthur descobriu essa profissão? Como é que ele passou para vocês que ele tinha esse sonho de conhecer os policiais? Então, pela deficiência visual, nós temos que ir apresentando o mundo para ele, né? E aí nós fomos passear num... Fomos num evento que teve dos Pernas da Alegria, que mostrou a guarda, os cachorros, e ele pôde tocar nos policiais que estavam lá, né? E aí depois ele começou, que eu quero que a polícia venha na minha casa, eu quero que a polícia venha na minha casa, né? E foi assim, né? Através do toque, né? A gente vai... Ele ouve, ouve o barulho, o que que é isso? Né? Da sirene, o que que é? A gente foi explicando para ele, né? Qual era... Apresentando o mundo dessa maneira para ele. E tudo ele tem que tocar. E através deste toque, que muitos sonhos são despertados e realizados. Talvez, não apenas pelos olhos físicos, mas pelos olhos do coração, que proporcionam a realização de sonhos, como este do Arthur, e de tantas outras crianças assistidas pelo Pernas da Alegria. Ah, é muito gratificante, né gente? É muito gratificante, emocionante. Eu já chorei muito por outras coisas tristes que aconteceram, né? Durante as internações dele. Então, assim, a gente fica muito feliz mesmo, sorrindo. A gente está com sorriso de orelha e orelha. Feliz eu fiquei, mas... Você ficou muito emocionada de ver os policiais aqui na sua casa? Sim, daí eu fiquei. Daí eu fiquei chorando feliz. Simpático, inteligente e comunicativo, Arthur aproveitou a oportunidade e mostrou o que sabe fazer quando está com o microfone em mãos. Eu acho que eu fiquei em dúvida. Você vai querer ser repórter ou policial? Repórter. Repórter? Sim. Então você vai fazer o quê? Você vai entrevistar o inspetor Coraçari? Vou mesmo. Vai mesmo? Vou. E se a gente fizer um teste já? Ah, acho que... Boa ideia. Boa ideia. Boa. Você que está aí segurando isso aqui, né? Sim. É mesmo. Então fala aí no microfone pra galera. Aí. Oi, Arthur. Tudo bom? Oi. Aqui é o meu amigo do Foto Coraçari. Estamos aqui fazendo um teste. Arthur, pra gente da Guarda Civil é uma satisfação muito grande estarmos com você e com a sua família nesse momento tão especial. É mesmo. Viu? E vi? Eu gostei do microfone. A... 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 Já tá segurando, hein? Eu já cheguei... Cheguei chegando com ele. Muito obrigado à Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste. E muito obrigado a todos da TV. Arthur José Ferreira para a TV todo dia. Que bacana, né, gente? Que bacana, não é? Todos nós temos sonhos, não é? E às vezes o sonho é fácil de ser realizado. Às vezes não. Então temos que ter sempre o pé no chão. sonhar sempre é o começo.